Joelho na barriga Quatro dedos dentro da gola cruzada Vou pegar, vou soltar a lapela aqui Só que agora eu vou segurar diferente Eu vou segurar com o dedão para o alto Agora eu travo, peso nele Passo a lapela atrás da cabeça dele Rodo meu cotovelo para dentro E venho estrangulando ele Jogando a cabeça para frente e puxando ele para mim Joelho na barriga Vou colocar a mão cruzada Dentro da lapela O máximo fundo que eu consigo Vou soltar a lapela desse lado aqui Agora o que eu faço Eu jogo a lapela para esse lado E laço a cabeça Assim que eu laço a cabeça eu forço o joelho na barriga E puxo a lapela para trás Estrangulando ele As vezes ele abraça aqui O que eu faço Assim que ele abraçou eu jogo o joelho para o alto Seguro o braço que eu vou atacar E levanto a perna desse jeito Assim que eu levantei a perna Meu braço ficou perto do cotovelo dele E o punho dele ficou meio dobrado aqui Aí agora o que eu vou fazer Seguro o rosto dele Vou jogando minhas costelas para lá E vou fechando meu joelho Então vai dando tipo uma americana no braço dele Guarda a borboleta Seguro na gola oposta Seguro na calça agora Agora o que eu faço Vou enfiar minha perna lá dentro Assim ó Com meu joelho passar da coxa dele Essa é a hora que eu Puxo ele para o lado Ele jogou todo o peso naquela perna Trago a perna dele para mim E agora eu já posso Aplicar a botinha Ou trazer e ir para a americana Guarda-aranha Os dois pés do bíceps Piso no chão Puxo ele para cima Ele vai dar um passo Assim que ele der um passo Solto a manga da perna que está no chão Abraço o pé Vou entrar o X Vou pisar no quadril dele agora E vou dar uma barrigada nele para ele cair Aplicando a botinha Vou virando para baixo E finalizo A pessoa está de quatro apoio aqui fechada Vou atacar esse pé Puxo esse pé aqui ó E avanço meu joelho Vou abraçar o pé E já vou segurar na minha gola Aqui ó Na gola oposta Vou cair aqui para baixo E vou juntar os pés E aí aqui já começo a finalizar Se ele virar para lá É a única jeito que ele tem que finalizar Viro junto com ele E dou a barrigada Ele está aqui Me empurrando Vou colocar uma mão por dentro Essa é a hora que eu Puxo o braço dele para ficar embaixo das minhas axilas Mão no meu bíceps E mão atrás do meu cotovelo E agora eu jogo meu peso para a cabeça dele aqui ó E aí vai pegar Estou aqui passando a meia guarda E ela não quer deixar eu passar Ela vem com essa perna aqui ó Querer bloquear as vezes Trazer aqui na frente aqui assim ó Para bloquear Essa é a hora que eu finge que vou passar ó Dou um passo para trás Coloco meu joelho atrás do joelho dela E já caiu abraçando a perna dela Solta a bola E ajusta a botinha Guarda fechada Abraço o braço Seguro na gola oposta Agora eu vou fazer Eu desço um pouquinho só a mão Pego nessa gola aqui ó Cruzada Fecha a mão Agora eu puxo a gola de baixo Com o braço preso E empurro esse braço para cima E aí faço como se fosse um Sei lá Trêmulo de mão Puxei o braço Mão embaixo das axilas Passo por baixo do pescoço dela Solta a mão aqui ó Segura a cabeça dela Mão no bíceps Mão nas costas Posso finalizar só jogar o meu quadril para baixo Mas eu não quero Quero colocar quatro dedos dentro da minha manga Do braço que está solto Vou rodar um pouquinho para o norte-sul Agora essa mão vai entre o pescoço e o ombro dela E agora eu puxo o meu braço que está por baixo das axilas dela E o braço que está por cima eu jogo para baixo Está aqui ó 50-50 Só que o que aconteceu O Daniel pegou e cruzou a perna aqui ó Para eu não atacar o pé dele O que eu faço? Sento Puxo mais o pé dele E abraço Assim que eu abracei ó Vou vir com a mão no peito do pé dele E começar a dar uma americana no pé dele daqui ó Para finalizar ele Cinto de segurança Mão em cima do ombro Mão embaixo das axilas O que eu faço agora? A mão que está embaixo das axilas Eu seguro dentro da cola Vou encaixar esse aqui ó Das costas E agora eu vou só Jogar a minha mão para frente E puxar meu cotovelo para trás Segurei o calcanhar dele Com a mão de fora Vou segurar o pé dele Vou fechar a palma da mão na sala do pé Vou jogar meu cotovelo para frente E abraçar o calcanhar Ainda estou segurando o calcanhar E a mão passou na frente do bíceps Colo o pé dele do lado do meu pescoço E agora eu vou fazer uma torção Fecho um triângulo lá Vou jogando o pé dele para fora E vou dando uma torção aqui ó Tipo esse movimento Toque que o Ternel fez no campeonato mundial Abracei o braço Vou jogar todo o meu corpo para cima E vou ficar abraçado com o braço dele Essa é a hora que eu passo o joelho Em cima do pescoço dele E aí o que ele faz? Ele gira para o lado de dentro Assim ó Bem rápido ó Ele vai girar Eu jogo meu joelho no chão E giro já Juntando meus joelhos E finaliz Juntando meus joelhos E aí o que ele faz? E aí o que ele fez? Tchau, tchau. Tchau. Vou encaixar uma botinha aqui, vou abraçar o pé, vou tentar segurar na minha gola o mais próximo do meu pescoço possível. Como que eu faço isso? Eu dobro o meu corpo e vou lá buscar. Agora o detalhe importante da botinha é o seguinte, vocês tem que fechar as axilas. Assim que você fecha as axilas, o pé dela começa a entortar um pouquinho. Então eu fecho as axilas e jogo meu ombro para trás. Isso tudo segurando e aí agora eu mal preciso torcer que já vai estar pegando bastante. Ela já está com vontade de bater. Então já dá para sentir. Ao invés de deixar o pé reto e deitar assim. Assim demora muito para pegar. Então encaixa, segura, fecha o braço, fecha as axilas e começa a virar. E aí já vai pegando. Obrigado. Vai começar de joelhos o treino. Comprimenta. Vai vir com a mão no peito e vai empurrar ele para trás. Assim que ele cair, levanta. Chegou aqui. Empurra o quadril dele para lá, para o quadril dele virar para o alto. Puxa para cá e passa. Então vamos lá de novo. Vai ser assim. Estou aqui, comprometei, empurrei e passei. Um bom jeito de começar é assim. Seguro na gola. Vou vir, vou puxar ele. Assim que eu encostei minha bunda no chão, ele vai se preparar para vir para cima. Assim que ele preparou, apoia a mão no chão e passa como se fosse uma levantada clássica. Empurrando ele para trás. E aqui já defende o braço, perna do armlock. Vai segurar na gola, do mesmo lado e na calça, do lado de dentro. Vou puxar para o lado e agora eu vou trazer a perna dele para rodar para lá. Como se eu fosse rodar um disco ou um volante. Eu puxo e rodo. E aí já chega assim. Dois granchinhos aqui dentro. Com o guarda borboleta. Joga uma perna para trás até o joelho encostar no tornozelo. Subo com a mão aqui por dentro. Esgrimo ele. Domino o braço. Caio para o lado. Levanto o lanchinho no ralco. Cheguei aqui, ele fechou a meia guarda. Cabeça no chão. Vou passar esgrimado. Puxando o braço. Puxando a perna. Assim que eu puxar a perna, cheguei aqui nos 100 quilos. Ele ficou com o braço desse lado. Abraça a cabeça. Domino o punho. Dou um passo por cima. Fecha o triângulo. Aqui eu posso finalizar no armiloque. Na mão de vaca. Na americana. Ou simplesmente no triângulo. Apertando.